Mudar de assunto agora, tema mais leve, tem música na sequência do nosso noticidade. Eu tô indo ao vivo até Botucatu, põe na tela aqui pra gente, ó, a Orquestra Municipal. Bacana o trabalho que é feito, hein? O pessoal lá da Secretaria de Cultura de Botucatu tá realizando avaliação agora pra Orquestra Jovem Municipal. A gente consegue abrir o áudio e ouvir um trechinho aí? Pessoal com os violinos, né? Vamos lá. Tem os violinos, tem o baixo também, é um trabalho excepcional que inclui a criança nesse mundo maravilhoso da música. A Fernanda Fridel tá nesse momento lá com o pessoal da Orquestra e com o maestro, né? Que vai trazer mais detalhes pro recrutamento de novos jovens interessados em integrar esse trabalho. Que lindo, né? O trabalho, Fernanda, desenvolvido por aí. Como é que o pessoal, a galerinha nova faz pra participar? Lindo, né, Paulo? É emocionante começar o link dessa forma. Até 21 anos, mas tem que ter iniciação a algum instrumento. Eu vou conversar então com o maestro, o Fernando Ortiz. Maestro, muito boa tarde. Quais são os requisitos para participar desse teste para a Orquestra Jovem? Tener muita alegria, muita vontade de querer fazer música e um conhecimento básico. Poder realizá-lo e poder curtir a música. E as pessoas devem vir até aqui com o responsável? O que devem trazer? Qual o horário? Isso. Todos os interessados podem entrar em contato com a Secretaria de Cultura de Butucatu para poder marcar o teste e agendado e os professores da Orquestra Jovem fazem a avaliação e veem se está pronto para poder acompanhar o processo pedagógico da orquestra. E o objetivo da Orquestra Jovem Municipal também é colocar esses futuros músicos na Orquestra Sinfônica? Isso. Realmente é um privilégio, é uma alegria poder ver como Butucatu tem uma orquestra profissional que oferece salários, que oferece fontes de trabalho. E esses jovens são preparados, é um braço pedagógico da Sinfônica, para que eles comecem a deixar um pouco o celular, esses vícios tecnológicos que têm um ganho legal, mas nos estão afastando da leitura, da literatura. E é por isso que eles, através de atividades em conjunto, eles estimulam para poder um dia assumir uma cadeira na Orquestra Profissional da cidade. Até quando os jovens, crianças e jovens, podem vir até aqui para fazer esse teste? Os testes aconteceram segunda-feira agora. Os testes formais, teve muita procura, a gente ficou muito feliz, porque a sociedade cada vez está conhecendo que existe um projeto que a Secretaria de Cultura oferece gratuito e com uma formação de qualidade para que possam ir ao Conservatório Itatui, que é renomado, Escola Municipal de São Paulo, e possam ter essas conquistas. Mas, embora já aconteça o teste, podem vir a procurar a Secretaria de Cultura, que sempre a Orquestra está de portas abertas. Muito obrigada, maestro. Olha só, Paulo, então todo mundo que quiser, não só da cidade, da região, queira participar, é vir aqui na Secretaria de Cultura, conversar e agendar certinho o seu teste. E para finalizar, Paulo, eu vou pedir para eles mais um trechinho. Obrigado. 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 Legal, hein? Sensacional, gente. Olha, parabéns ao maestro, a todo o pessoal da cultura em Botucatu, a esses jovens músicos da Orquestra Jovem Municipal, que esse trabalho perdure e sirva de exemplo a outros municípios também. Resgata jovens, abre uma possibilidade imensa de futuro, né? Na música, apresentando a música clássica também, e a gente fomentando os grandes artistas dessa região, abrindo espaço a todos. Quem tiver interesse, portanto, até 21 anos, pode fazer a inscrição lá, conforme as regras que foram informadas na participação. Agradeço ao maestro e à Fernanda Friedel também.